Bom, galera do site V Notícias, hoje recebendo a presença do presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina, Cido Pantanal. Tudo bem, presidente? Tudo bem, Jajá. Gostaria que o presidente da Câmara fizesse um breve relato do seu primeiro ano de mandato como presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina. Bem, já é... falando aqui aos internautas, é um ano difícil, né? Um ano de crise, um ano que o país vem passando por muitas dificuldades. Mas lá na Câmara a gente tem implantado um sistema de trabalho muito forte, procurando economizar, com muita responsabilidade com o dinheiro público. E conseguimos um êxito importante esse ano, que foi a economia do Odéssio de R$ 950 mil, dinheiro esse que é devolvido agora no final do ano. R$ 450 mil dele foi distribuído entre entidades filantrópicas do município e R$ 0,5 milhão, né? R$ 500 mil, foi R$ 300 mil para o hospital regional e R$ 200 mil para a compra de medicamento da farmácia básica do município. Então, assim, é um ano difícil, mas conseguimos chegar ao final do ano fazendo alguns investimentos, o executivo fazendo, lógico, com essa devolução da Câmara Municipal. Então, teve, assim, algum momento difícil durante esse seu primeiro ano de mandato? Ah, sim, sempre tem, né? Eu acho que o começo foi muito turbulento, foi um ano que dificultou muita coisa, até porque a gente estava começando e todo começo é muito difícil. Mas, com o passar do tempo, com o apoio dos vereadores e dos servidores da Casa e da População, a gente conseguiu decolar e fazer um trabalho acontento. Este ano é um ano político. Eu gostaria de ouvir do presidente da Câmara Municipal de Nova Andradina, Cido Pantanal. Seu nome está à disposição? Você é pré-candidato a prefeito de Nova Andradina? Olha, já, já. Eu costumo dizer o seguinte. Nova Andradina está administrado pelo prefeito Roberto Rachoca e ele é o virtual candidato à reeleição. Não há possibilidade dele não disputar a reeleição. Eu acredito que o PSDB, é o partido que eu estou, tem vários nomes que poderá sucedê-lo. E se o partido entender, se a população entender, eu não estou à disposição. Eu sou um soldado do partido que estou lá para contribuir. Se precisar, então, Cido Pantanal pode ser candidato em Nova Andradina. Olha, eu acredito assim. Eu estou à disposição do partido. Então, se tiver a oportunidade e o partido entender que precisa de alguém, eu estou lá para somar. Tenho aí, nós temos nós do site TV Notícias, temos andado por Nova Andradina. O seu nome, a cada dia que passa, vem crescendo. Olha, eu só tenho a agradecer, né? Que a gente vem trabalhando e, lógico, todo político quer que o seu trabalho tenha sucesso, tenha êxito. E eu agradeço a população por entender e reconhecer o trabalho que a gente vem fazendo frente ao Legislativo. E eu agradeço, aperço, czego acha que o telefone saham. E eu agradeço que o態e é a pela direção com ocio.